Fala aí galera, hoje nós estamos aqui no riozinho aqui, no rio branco, Barra do Bugues, Mato Grosso. Galera do céu, mas está fazendo um grande calorzão aqui, cara. Hoje eu estou aqui de boa tranquila, dando uma olhada aqui nesse riozão e querendo caçar um lugar festo. Hoje nós estamos tomando banho galera, olha para vocês verem o riozão aí, olha. Falou galera, inscreve no nosso canal, deixa um like. Estamos de boa hoje aqui, hoje é o dia mais feliz da minha vida, dia de domingo, papai carregou para tudo quanto é lado. Galera do céu, inscreve no nosso canal, deixa um like. Olha para vocês verem como eu estou no topo desse rio, meu Deus do céu. O papai está aqui de boa tranquila, está aqui só pedra. Pedra, pedra galera, só pedra. Pedrinha galera. Olha lá, tem gente lá embaixo galera. Espionando nós para gravar vídeo. Beleza? E aí Obrigado.